Não há nuvens Não há vento A ilha está descoberta Hoje é dia de bom tempo Baleia à vista na certa Estalam foguete na serra Correm todos para o cais Famíliais ficam em terra Soltam suspiros e ar Correm todos para o cais Vem ao trancador Que cresce bem de jeito Vai ao trancador É dia de salvapor Traz-me carta e mata o desejo De alguém que eu não vejo há tempo demais Oh meu bem Só espero que tenhas escrito Com o peito aflito Espero que cais O meu amor foi para a guerra Mas não deixei de ser sua A saudade no peito se encerra Quem me faz companhia Quem me faz companhia é a lua Eu nem me disse adeus E vivo nesta ansiedade É por isso que os olhos meus Choram tristes Choram tristes da grande saudade É dia de salvapor Traz-me carta e mata o desejo De alguém que eu não vejo há tempo demais Oh meu bem Só espero que tenhas escrito Com o peito aflito Espero que cais É dia de salvapor Traz-me carta e mata o desejo De alguém que eu não vejo há tempo demais Oh meu bem Só espero que tenhas escrito Com o peito aflito Espero que cais As rosas do meu jardim Já nem abrem seus botões Ficam tristes olhando para mim E lembrando nossos corações Já tenho uma carta escrita Vou mandá-la por alguém Amarradinha com uma fita Pra saber notícias do meu bem É dia de salvapor Traz-me carta e mata o desejo De alguém que eu não vejo há tempo demais Oh meu bem Só espero que tenhas escrito Com o peito aflito Espero que cais Com o peito aflito Com o peito aflito Não me vejo Não me vejo Tu fica em mim a pensar Senhora da boa viagem Patroeira dos pescadores Escuta-me nesta mensagem Beijo também os amores Tirae, tirae, tirae Tirae, tirae Volto à terra e tenho à espera Uma menina bonita Hoje é dia de folia Vou bailar a chamarrita Oh Senhor e Espírito Santo Guardai para mim este amor Estou sem saber se meu pranto Vai acalmar minha dor Tirae, tirae, tirae Tirae, tirae Tirae, tirae, tirae Tirae, tirae, tirae Tirae, tirae, tirae Tirae, tirae, tirae Eu não sei como te chamas Oh Maria Faia Oh Maria Faia Nem que nome te adiopor Oh Maria Faia Oh Faia Maria Cravo não que tu és rosa Oh Maria Faia Rosa não que tu és flor Rosa não que tu és flor Oh Maria Faia Oh Faia Maria Não te quero chamar grave Oh Maria Faia Que te estou a engrandecer Oh Maria Faia Oh Faia Maria Chamo-te antes espelho Oh Maria Faia Onde espero de me ver Oh Maria Faia Oh Faia Maria Oh Maria Faia 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 Música